Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, finalmente estamos juntos Nos reencontramos de novo, pessoal Hoje é sexta-feira, o Sercan chegou hoje de manhã cedo 7 horas, 7 e 15 eu acho, não era? 7 e 15 da manhã viajou pra caramba esse cara Apesar da distância ser pouca de lá pra cá, 2 horas de avião Mas pega o ônibus aqui, pega o ônibus dali Demorou 22 horas, né, de viagem É, eu quero mostrar pra vocês os presentes que o Sercan comprou pra gente Não é muita coisa não, mas foi lebrancinha, né, de lá Uma pra imã Chocolate, gente Uma pra minha mulher Olha o do Davi, grandão, gigantesco o chocolate do Davi, de óleo Davi Davi, olha o chocolate Papai comprou chocolate pra você Que chocolate gigante, Davi, que o papai comprou pra você Dá um pouco pro pessoal, dá? Dá um pouco pro pessoal comer também Pergunta pessoal, vocês querem um pouco do meu chocolate? Dá um chocolate pro pessoal, dá? Você acha que você vai comer tudo isso, é querido? Vai achando, vai Olha só, que lindo, Davi Olha que o papai trouxe pra você de lá É um pijaminha, lembra que eu falei que tava faltando um, então não tá faltando mais Ah, que lindo de mostrinho, olha Davi o seu pijama E pra mim? Ah, pra você? Esse pra você chocolate E eu compro pra você outra coisa, mas eu procurei algum lugar e aprendi alguma coisa E cheguei muito, mas não achei Por quê? Porque eu tô muito atrasado e porque eu não achei Não tinha Eu olhei pra outros lugares e não achei também Poxa vida Então você tem chocolate e esse É isso Outro presentinho pra mim, gente O Serkan comprou dois, mas o outro quebrou Ele trouxe de lá pra cá, não quebrou Ele foi pegar agora, caiu no chão e quebrou o outro Olha só, gente, o que o Serkan trouxe pra mim também, ó Vou deixar guardado aqui em cima Então foram esses presentinhos que o Serkan trouxe pra gente de lá Ah, ficou bonitinho aqui, gente Não ficou lindo aqui? Olha só, a barriga da pessoa Que está de 30 semanas Olha só, gente, parece que vai explodir Agora que ela tá começando a ganhar peso Daqui a pouco a barriga vai estar desse tamanho aqui Semana que vem a gente vai ter consulta, a gente vai ver ela Se Deus quiser vai dar tudo certo Olha só, pessoal, chegou o nosso negócio de colocar sapato Serkan chamou o Visinho pra dar uma ajuda aqui Eles estão montando agora Acho que ficou bem legal Vai ficar mais legal quando estiver tudo pronto Oi, pessoal Hoje estamos em outro dia Hoje é domingo Meu último dia de férias, gente Último diazinho de férias Amanhã começam as minhas aulas O Davi vai pra escolinha Será que eu já tô trabalhando mesmo? A gente veio aqui na rua comprar algumas coisas Que tá precisando pro Davi que ele vai dormir na escola amanhã A gente comprou o lençolzinho pro Davi Um travesseirinho também E tirei foto pra renovar o meu visto Meu visto tá acabando, quer dizer, já acabou E a gente precisa renovar o visto A gente perdeu a data da entrevista na hora de voar Não sei como era de voar em português E era agora em setembro A gente perdeu tanto trabalho, tanta coisa A gente acabou esquecendo E agora segunda-feira o Serkan vai lá na polícia Eles vão tentar resolver mais rápido Porque eles marcaram de novo pra oito de outubro No mesmo dia eu recebi No mesmo dia, né? No mesmo dia Aí eu precisei tirar uma foto pequena Fez amizade com os policiais lá já E tá muito caro, gente, pra renovar o visto Pelo amor de Deus A gente ia pegar três anos Quanto era que tava em três anos? 1.300 liras A gente falou Não, vamos pegar dois anos de novo, né? Dois anos é quanto? Quanto a gente vai pagar agora pra renovar? 900, mais ou menos 970 Tá muito caro, gente Há dois anos, quanto foi? Quanto custou? Acho que 500, né? Olha só o tanto de diferença, gente Dois anos 500, agora 970, mais ou menos Daqui a pouco a gente vai ter que pagar Tá, não vou nem falar Pra ficar calado Tá tudo ficando caro aqui Todo mundo já sabe disso, né? Mas isso é psicológico, gente Não é de verdade, não É o pessoal que tá maluco Por isso que o preço tá aumentando as coisas aqui na Turquia Botei aquela minha boca Se eu falar tudo o que eu quero falar nessa internet Agora a gente tá levando o Davi pra brincar lá no No playground Que faz tempo já que ele não brinca lá A gente vai aproveitar o nosso último dia de férias, né? Olha a criança aqui, a boca da criança Davi Olha pro pessoal Fala aí pro pessoal Fala Olhando essas cidades que o Serkan foi pra Europa Eu olho esse Kishiri Gente, esse Kishiri é uma cidade tão bonitinha Tão parecida com uma cidade de Europa Porque esse Kishiri não tá na Europa Esse Kishiri tá na Ásia Mas esse Kishiri é uma cidade muito bonita e grande Tem essas cidades que o Serkan foi Não tem quase ninguém na rua Ninguém passeia De noite Sai que eu falou que queria ir tomar cerveja Num lugar animado O bichinho saiu pra eu procurar um bar Não achou ninguém Não tinha nada na rua Tudo fechado Eu fiquei com medo Você vê? Dentro da cidade eu tô passeando Só eu tenho na rua Só você na rua? E tô vendo o meu cara Esse cara tô olhando pra mim Tô olhando pra ele Assim Quem vai Ladrô? Quem vai me roubar? Mas aqui esse Kishiri não É tudo sempre animado Sempre tem muita gente na rua Aqui tem um chai barchesi Tá lotado O pessoal tomando chazinho aqui Passeando na rua Não é só porque hoje é domingo Final de semana É sempre tá cheio Esse Kishiri, né? À noite, gente Vocês podem vir aqui meia-noite Tem gente na rua passeando Esse Kishiri é uma cidade muito boa pra se morar É... Eu ouvi dizer que Se não é a primeira É a segunda Ou é De certeza É uma das cidades mais seguras do mundo pra se viver Esse Kishiri Esse Kishiri é bom, de verdade Talvez é a cidade mais segura da Turquia Uma coisa assim Mas essa cidade também Na Europa Esse também é bom, bebê Como você sabe Não tem trânsito Não tem parênteses Muita cama Todos os lugares tem árvores Grama Esse é muito bom Gente, se vocês verem conhecer a Turquia um dia Eu recomendo vocês verem Dar uma voltinha aqui Esse Kishiri Tem muito lugar legal pra conhecer aqui Tem o Parque do Castelo Tem o centro aqui Vocês podem andar de barquinho Igual o pessoal tá fazendo Vocês podem andar de barquinho também Aqui pelo Rio Olha só E vocês vão achar esse Kishiri Sempre assim, gente Sempre lotado Sempre vai ter muita gente andando aqui na rua Pessoal, chegamos aqui no shopping E eu quero mostrar uma coisa pra vocês, ó Lembra que eu falei pra vocês Que as pessoas ficam esperando o elevador? As pessoas têm escada rolante aqui, ó Dos dois lados tem Aí as pessoas ficam aqui esperando o elevador, gente Eu acho isso uma puta falta de Sei lá, consideração Educação A pessoa não desce pela escada rolante E fica esperando o elevador E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto